Deus de moleque, pude te olhar, pude te notar Pude sentir na pele que a maia não poder chegar Pude só pensar, pude me perguntar Aonde ela está, seja lá onde eu for cantar Ela posso estar, mas não sei se posso acreditar Mas posso esperar, olhar para o horizonte Se perguntar onde ela está, só poder imaginar Olhar e se dizer, não sou melhor do que ninguém Hoje o mundo vai me dizer, onde ela está Possa ser, aonde eu menos imaginar Possa ser, onde for cantar, ela vai estar Espero que ela esteja lá, hoje sim, já nem sei mais o que fazer Escrevi esta canção pra você, nunca esquecer Pude olhar para a lua e perguntar, onde ela está Só pude imaginar, só pude repetir o seu olhar A infelicidade veio me falar Que ela nunca esteve lá, que vai adiantar eu me lamentar Se apaixonar e jamais poder chegar Só pude se magoar Que vai adiantar eu se lamentar Sei que ela nunca vai chegar Olhar para o horizonte e se perguntar Aonde ela está, só poder imaginar Poder cantar, imaginar você chegar Imaginar você olhar Imaginar você falar Imaginar você sorrir Desiludir, olhar e cantar E ver que ela nunca esteve lá O mundo me ensinou a superar A infelicidade, já sei de qual a quer Mas não poder chegar Pude saber que nesse mundo nada é como a gente pensa Pude olhar e dizer Hoje o mundo vai dizer Aonde ela está, possa ser aonde eu menos imaginar Possa ser aonde eu for cantar Ela vai estar Espero que ela esteja lá Hoje sim, já nem sei mais o que fazer Escrevi esta canção pra você, nunca iria esquecer Pude olhar para a lua e perguntar Onde ela está, só pude imaginar Só pude repetir o seu olhar A infelicidade veio me falar Que ela nunca esteve lá Já era por me esperar Deus de moleque, pude te olhar Pude te notar Pude sentir na pele que é amar Não poder chegar Pude só pensar Pude me perguntar Onde ela está Seja lá onde for cantar Ela pode estar Mas não sei se posso acreditar Mas posso esperar Olhar para o horizonte Se perguntar Onde ela está Só pude imaginar Olhar e se dizer Eu sou melhor do que ninguém Mas ela não sei se esquecer Posso só pensar Em você olhar para o horizonte Se perguntar Onde ela está Não adianta Eu cantar Não mais poder chegar Posso só imaginar Aí Ao mesmo tempo Me sinto infeliz Ao mesmo tempo Me sinto feliz Então Todo mundo vai me dizer Onde ela está Posso ser Onde eu menos imaginar Posso ser Onde eu for cantar Ela vai estar Espero que ela esteja lá Hoje sim Eu já nem sei Mas o que fazer Escrevi esta canção Pra você Nunca esquecer Pude olhar Para a luz E perguntar Onde ela está Só pude imaginar Só pude refletir o seu olhar A infelicidade Veio me falar Que ela não esteve lá Que vai adiantar Eu me lamentar Que vai adiantar Eu se apaixonar E jamais poder chegar Só pude se mavoar